Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez que eu quero perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, mais um do nosso querido Bleach, né cara, nessa sériezinha. Vamos lá para mais um. Garante de like, fortalece sempre, não se esquece de inscrever, ativar o sininho, o canal é muito importante, você vai ter acesso a muitos vídeos e muito tudo bacana, né cara? Certeza, mais de 250 vídeos exclusivos, todo dia tem conteúdo novo e antecipado, recomendo vocês darem uma olhada aí. Pessoal que já é membro, ficou muito obrigado pela força que vocês dão, ajuda demais, agradecimento aí em especial para o Gabriel e para o Zeque, valeu pela força que vocês dão, e bora lá, né cara? Exato, foi muito bem legal, muito agradeço, apoio incrível, só tenho a agradecer mesmo do fundo do coração. E cara, se torne um, vale muito a pena, tem muito benefício bacana, e sem mais elongas, mano, bora lá? Vamos. Tem mais chinesinho, então let's go. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Ah, deu ajoelhada, né mano? E que ajoelhada? Foi. Não foi com ajoelhada não, tá? Ah, mas, é, esse ataque aí não foi, não deu nada. É, não foi efetivo, né? É. Ah, essa parte a gente já sabia, né, que ela usa, que ele usa o passarinho para atrair shinigamis, e comer o shinigamis. Sim. E eu vou chegar aqui. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto